Meu Deus, como a gente tá feliz essa semana aqui no Revista, homenageando a cidade de São Paulo e fazendo aí uma viagem pelas delícias que a cidade tem pra oferecer. Hoje a gente vai aprender a fazer o Cano do Paulista com Antônio Tipulo. Olá, tudo bem, tudo bem com você? Tudo ótimo também. Também, tudo ótimo. Bom, vem pra cá um pouquinho, eu quero que você me mostre as variedades que a gente tem nesse buffet maravilhoso. Olha só. Só não fica de costas aqui, pro pessoal ver direito. Eu quero saber o seguinte, lá na de Punto a gente encontra essa delícia, o Cano do Paulista, que é esse aqui. E esse é o canole? São os canoles. Então a gente pode dizer que eles são primos, é isso? Sim, são primos. Olha só. Um pouquinho bastardos, mas são... Desculpa. Porque eles têm o mesmo conceito, só que um... Conceito, é. É a mesma massa, inclusive, ou não? Não, completamente diferente. Ah, são massas completamente diferentes. Esse aqui foi feito, o Cano do Paulista, quando começou a confeitaria de Punto, em 1940, 1945, então não tinham todos os ingredientes pra fazer o canolo, né? Ou os canole. Tá. Canole é plural de canolo. Ah, jura? Você não fala um canole. É um canolo, certo? Um canolo, é. E aqui a gente fala tudo errado, então. Exato. Olha, que interessante. Mas tranquilo, imagina, isso aí é normal. Aqui é mais fácil, a gente acostuma. Sim. Eu mesmo, às vezes, apesar de você estar lendo, erro também. A gente bota o nosso paulistanês em tudo aqui, né? Exato, exato. Então, esse aqui é uma massa de pão de ló sem fermento. Ah, cara. E esse daqui não, é uma massa à base de vinho, né? Tipo pastel, né? Mas à base de vinho. E aí é frito. E esse aqui é assado. Então, esse aqui, no caso, ele é mais macio. Ele é mais fofinho. Não, eles fazem pra ficar também crocante. Crocante. Ele também é crocante. Como não tem fermento, né? Então, a ideia é deixar ele crocante. Ah, então fica crocante pela falta do fermento. É que na época, 1940, 1945, isso aqui era... Ai, gente, mas que delícia. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Vamos pra cozinha, então? Vamos lá, vamos lá. Pra passar os ingredientes. Então, a gente vai aprender a fazer o cano do Paulista e conhecer um pouquinho da história da Adicunto, que eu achei tão legal, tão interessante. Tem algumas curiosidades muito bacanas pra compartilhar com vocês. Vamos lá, então. Pra você fazer a massa, gente, três ingredientes. Olha que fácil. Muito fácil. Você vai usar 400 gramas de açúcar, 400 gramas de farinha de trigo e 10 ovos. Pra fazer o recheio, a gente usa meio litro de leite, 6 gemas, 50 gramas de amido de milho, 150 gramas de açúcar, meia casca de limão, a essência de baunilha e 200 gramas de chocolate, 70%, pra depois você cobrir essa delícia, fazer a cobertura. Bora lá? A gente começa pela massa ou pelo recheio? Pela massa? Vamos começar pela massa aqui. Tá. Vamos pegar um bol. É muito simples de fazer, Regina. Ó, você já coloca aqui os ovos, né? Já vai batendo aqui. Não precisa de batedeira, liquidificador, nada disso? Não, vai lá, não. Só no fuê já dá? Não, pra quê? Dá. Tranquilo. Se quiser ir fazendo a batedeira, sem problema. Não tenho nada contra, mas você não precisa. Não precisa. Não precisa. Aí você já vem com açúcar. Não é interessante você ir colocando os ovos em cima do açúcar aos poucos. Hum. Porque ele forma grumos, né? Ah, tá. Ele acaba denaturizando, né? Então coloca o açúcar em cima dos ovos de uma vez. Ou também você pode colocar os ovos em cima do açúcar e já começar a bater de uma vez. Tá. Você não pode deixar ele parado. Ah, tá bom. Senão ele é a glutina. A glutina. Tá. E aí vai mexendo? Já vai mexendo. Você vê que ele deu uma dissolvida no açúcar, né? Aí você vai colocando a farinha. Exato. Vai colocando a farinha aos poucos. Tá. E é fácil. Nossa, que massa fácil. Muito simples. Não vai fermento, não vai nada. Que é pra ele ficar mais crocante. Uhum. Aí a gente deixa ela bem fininha na assadeira, né? Espalha bem na assadeira pra poder enrolar. Exato, espalha bem na assadeira pra poder enrolar. Legal. Aí enrola, como ela tá quente, ela enrola e vai ficar no formato. Ah, tem que enrolar ainda quente. Ainda quente. Importante essa informação. É importantíssimo. Tá. Deixar esfriar ainda não dá mais certo. E a farinha vai aos poucos ou de uma vez? Vai aos poucos. Tá. E aí vai mexendo. Estamos mexendo. Vamos incorporando. É uma massa à base de ovos, né? Sim. À base de ovos. Que delícia. É um pão de ovos sem fermento. E é gostosa, né? Ovo, farinha e açúcar é gostoso. Interessantíssima essa história do canolo, seu singular e o canole ser o plural. Canole é o plural. Tudo que termina em O, o plural é I. O que termina em A, o plural é E. Ah, é assim? Exato. Eles não têm essa coisa do S, né? Não tem o S. Igual a gente tem. É. Tem algumas palavras em inglês que também mudam, né? A forma de falar quando colocam no plural. Sim, sim. No plural, é. Quer que eu vá colocando a farinha? Ah, é. Legal. Pode ser? Me ajuda. Bacana, obrigado. Você vai mexendo. É que se... Pode colocar um pouquinho mais? Pode ir colocando. Porque o bolo é pesadinho, né? Pesado? É. Não estou com as duas mãos aqui. A gente está acostumado com o bolo de aço inox, né? Então ele é levinho. Aham. Esse aí, estou meio velhinho já, né? Então já não tem mais tanta força. É que cansa mesmo. Tem bastante quantidade aqui. Agora vamos falar então um pouquinho da história da Adcunto? Vamos lá. Porque esse doce, tradicionalmente, você encontra por lá, né? E você já tem alguns estabelecimentos espalhados pela cidade hoje. Hoje tem um tamanho, né? É completamente diferente, óbvio, de quando começou. Mas o início foi muito interessante. Foi muito interessante. A começar a chegada da família por aqui, né? Exato. Do patriarca da família. Donato Adcunto, é isso? Vocês sabiam, gente, que ele entrou no Brasil e parou por aqui sem querer? Sem querer. O objetivo dele era chegar no Uruguai. Na Argentina. Argentina? Pô, era... Putz, agora... Não. Montevidéu. Montevidéu. Uruguai. Então, ele ia pra lá. Aí, de repente, ele... Ups! Descei no lugar errado. Estou no Brasil. O primo dele falou, não, você desce na terceira parada do barco. Do barco. Que era a terceira parada. E atravessou o oceano. Quando chegaram... Era a terceira parada. Só que o que aconteceu? Teve uma emergência médica e o barco teve que parar, acho que em Fortaleza, alguma coisa assim. Tá. Então, ele contou uma, duas... Ele contou as paradas. O certo era parar aqui na terceira. Sim. Só que comparou lá. Antes, então, já foi duas. Aí, o Santos foi a terceira. Aí, desceu aqui. Meu Deus. É a terceira, parou um, dois, três, aqui mesmo. Você imagina a confusão. Ele falou, gente, não era pra estar aqui, era pra estar em Montevidéu. Tô aqui. Só que quando ele percebeu, o navio já tinha ido embora. Fala sério. Ele não tinha onde dormir. E ninguém se falava, porque você imagina a confusão de línguas na época. Ele dormia no banquinho da praça. Não tinha onde dormir. Gente. Aí, depois de 20 anos, ele conseguiu montar a primeira padaria, é isso? Exato. E aí, não parou mais? Não. Não, porque aí ele voltou pra Itália, né? Com toda a família, né? Depois, os filhos vieram pra cá. Foram quatro irmãos, uma irmã, né? Em 1935. Tá. Daí, abriu realmente a padaria. Ah, então ele chegou a fechar, voltou pra lá, depois voltou pra cá. E os filhos voltaram e montaram. É, ele ficou lá. Ele ficou. Que legal. Olha que legado bacana, né? Então, foi em março de 1935. E a primeira foi aonde? Na Moca? Na Moca mesmo, lá onde é hoje. Começou na Moca. Tem seis mil metros quadrados lá. É, maravilhosa, né? É. Agora, eu tô sabendo também que a de Conto foi a primeira a fazer panetones. A primeira a fazer panetone no Brasil. E eles são feitos até hoje de forma artesanal, né? Artesanal. Não tem nada de maquinário, nada? Nada de conservante. Não, máquina sim, mas... Sim, pra ajudar, né? Mas ainda é feito de forma artesanal com a receita original. Que maravilha, né? Demora três dias pra ficar pronto. Três dias? Três dias. Com a fermentação e tudo? É dois dias, fermentação natural. Todas as frutas cristalizadas são feitas lá também. Ai, que legal saber disso. Os aromas todos naturais. Então, são dois dias pra fazer, pra fermentar. E mais um dia pra esfriar de ponta cabeça. Por quê? Pra não baixar? Fica assim, pra não baixar. Olha, que legal. Espeta ele no... Pena que não veio o panetone, né? Tô aqui procurando. É, era pra quem chegar. Já não é mais a época, né? Não, mas... Tá chegando aí, tá chegando aí. Que delícia. Ó, pode colocar mais. Agora a gente começa a ver as colombas chegarem, né? Sim. Fazem colombas lá também, imagino, né? Colombas. Deve ser maravilhosa. Pandooro, tudo. Pode colocar mais? Isso aí já dá pra praticamente matar. Estamos quase aqui, né? Que delícia que vai ficar isso, eu imagino. Sabe que esse fim de ano eu ganhei um bolo rei? Hum. Dá de ponto. Nossa. Meu Deus. Lá tudo é muito bom. Meu Deus. Tudo maravilhoso. Tudo muito bom. Presenteei com panetone de lá também. Eu acho que, né, quando a gente coloca essa marca, hoje é sinônimo de muita qualidade, né? Muito. Você tá dando uma... Realmente um alimento muito... Inclusive eles vendem pra alguns lugares que põem a marca. Ah, é? É. Então, terminamos de agregar a farinha. Isso. E aí, já vai pra forma? Já vai pra forma. É só pegar e dar... Temos uma forma? E dar isso. Pode ser essa daí. Você já passou o desmoldante, né? É. Em casa a pessoa pode untar e farinhar se não tiver o desmoldante? Sim, pode. É, a assadeira antiaderente é ótima, porque como é muito fino, então realmente pra ela grudar é complicado. Tá. É que nem aquele bolo de rolo, né? É dificílimo pra fazer aquilo lá, né? Sim. A receita ensina, entanto, o problema é a hora de enrolar. É na hora de enrolar. A massa fica na temperatura ideal pra conseguir enrolar sem ela quebrar, né? Sem quebrar, é. Realmente não é fácil, não. É, aqui ao vivo também complica um pouco. Ah, eu sei. Ó, cozinhar na cozinha dos outros já não é fácil. Com três câmeras na frente, então complica mais ainda, né? Nós temos tempo aqui também. Ó, aí já podemos colocar aqui, ó. Aí tem que... Essa receita dá exatamente pra uma forma de 60 por 40. 60 por 40? Exato. Tá. Então aqui nós juntamos isso daí. Então você vai dividir. Eu tô chutando aqui. A Rita tá dizendo que você poderia voltar sim um dia para fazer o canolo para a gente. Aham, vamos fazer. Muito bom. Eu acho que aqui já deu, né, Jane? A Márcia tá dizendo que você é o chefe mais pé de valsa da TV. Gente, quem sabe? Gente, quem sabe? Olha aí. Quando pequena sempre ganhava aos domingos de um senhor que vendia pelo bairro o sabor preferido de creme, né? Sobre o canolo. Ela tá dizendo aqui que delícia. Ó, daí você vai... Ah, e distribui na forma toda. Distribui na forma. Tem que tá muito fino. Porque por menos que ele... Ele não vai crescer por conta do fermento, mas o ovo ajuda, né? Ajuda, exato. Até como tem clara e tudo mais, né? Ajuda a dar um... Ele vai dar uma leve crescidinha. Tá. Se você deixar ele bem fininho, ele quase não altera. Agora, quanto mais... Um pouquinho mais você deixa, ele já sobe muito. Já vai bagunçar depois no resultado final. Não, isso não consegue mais. Ó. Então você espalha como se fosse a massa da panqueca na frigideira. Exato. Né? Ah, isso. Ah, eu vou fazer panqueca. Eu também gosto. Foi uma ótima, ótima associação. E aí deixar bem fininho. Aham. Quanto tempo de forno? Deve ser super rápido. Seis minutos, é. Seis minutos a 220 graus. Tá. Aí acho que cada um vai ter que ver também, porque às vezes tem um forno mais poderoso, menos poderoso. Tem uns fornos por aí que... Tem que ajustar a temperatura do forno ali. Tem que ver. 180 graus. 220. 220? 220 por seis minutos. Olha que legal. Mas a gente já tem um pronto. Super fininha. Super fininha. Temos uma aqui? Temos. Essa. Vamos ver se a gente consegue fazer, que já faz um tempinho. Ah, e ela já esfriou um pouco. Já esfriou um pouco. Ah, que legal. Se você quiser, a gente vai fazer o creme primeiro, porque assim ela vai esfriar mais ainda, né? Quer deixar ela na forma mais um pouquinho? Ah, é. Ou dentro do forno? O forno tá morninho ainda? Será que não é melhor? Vamos lá. Porque a gente vai fazer ainda o creme, né? Sim. Eu falei molho? Tô doida, né? É o creme. Vamos lá fazer o creme. Que é o recheio. Vamos pegar um outro bolzinho aqui, pra gente misturar os ovos. Vamos peneirar aqui o ovo, tá? Só a gema. Tem que tirar a película, então. É. Vamos tirar a película, pra garantir que não fique nenhum gosto, né? É aquele gostinho que o pessoal se incomoda às vezes, né? Exato. Muitas vezes não fica, né? Mas vamos garantir, né? Não custa. Dá uma peneiradinha. A baunilha também ajuda a disfarçar isso. Esse sabor, né? Sim. Esse gosto que a turma não gosta. Sim, sim. É que quem não gosta, não gosta mesmo, né? É. Aí você pega um nada daquilo lá, um leve risquício, que não tem. Então, vamos tirar. Vamos tirar pra garantir. Pronto. Vou deixando as coisas aqui de lado. O que mais a gente põe? Ah, já podemos colocar na pré-adiantando. Ah, tá. Vamos colocar o leite. O leite pra esquentar? Opa. Ah, a panela já tá no jeito. Já vai rapidinho. Não é legal deixar ele ferver. A gente gosta dele morninho. Ah, e você vai soltar os aromas da casca de limão no leite e na panela. Exatamente. Então, a casca já foi aqui. Colocar o açúcar lá também. E o açúcar. Ele já vai derretendo, né? Uhum. Já vai dissolvendo. Posso mexer? Pode. Por favor. E já podemos colocar... A baunilha. É, baunilha. Tá. Eu fiz extrato de baunilha. Não é essência. Mas pode usar essência. Eu prefiro usar a fava, né? Sim. Mas a fava tá num preço que ninguém merece. É. Então, de repente a pessoa não tem como ter acesso. Pode fazer com a essência. Pode. O extrato, na verdade, né? E aí tem que esperar ferver? Não. Na verdade, só deixar um tempo aí com ele. Eu não gosto de deixar ferver. Cheiro bom, meu Deus. Deixar ele... Quente. Quente. Tá. Soltando os aromas. Tá bom. A gente já coloca aqui o amido no ovo. Amido nas gemas e mistura. Nas gemas, exato. Vamos misturar bem. Nossa, tô vendo que essa torre de pisa aqui vai cair. Que eu fiz dentro da pisa. É. Falando em receita italiana. Agora já deu obrigada, né? É, já vai pra torre de pisa. Já vamos pra Toscana. E falando em ir pra Itália, gente, e dos talentos do Antônio, fiquei sabendo que você ganhou aí, não faz muito tempo, um prêmio muito legal, muito cobiçado por quem ama fazer pizza. É, eu ganhei em primeiro lugar. Aham. Foi a primeira vez que aconteceu no Brasil, seletiva pro Campeonato Mundial de Pizza da Itália. Olha que legal. Que é o mais importante do mundo, né? Ah. E aí, claro, veio gente, tudo com sangue nos olhos aí e tal, né? E eu acabei participando e eu peguei em primeiro lugar. Parabéns, que legal. E aí você vai participar lá na Itália agora? Lá na Itália, exato. Vamos lá. Representar a gente muito bem. Representar, é, mas lá... E você já sabe o que você vai fazer? Pois é. Aqui você não acredita, eu ganhei com uma pizza de abobrinha. Jura? Gente, eu amo pizza de abobrinha. Com qualquer coisa, pizza de abobrinha fica bom. Vamos dar uma... Já tá quente, já tá sendo fumacinha. Beleza, vamos lá. Então a gente vai... Ó, já derreteu, já dissolveu o açúcar, né? Tá. Então a gente já pode pegar... Você vai colocando nas gemas aos poucos. Exatamente. Colocar aqui um pouquinho pra dar uma temperada, né? Uma destemperada. Pra não cozinhar as gemas. Pra não coagular as gemas. Que também dá o gosto de ovo, né? Tá. Aí você já dissolve aqui, isso. Daí a gente volta tudo pra lá. Coloca mais um pouco aqui. Então aqui você ganhou com a pizza de abobrinha e você ainda não sabe o que vai fazer lá. Pois é. Podia ser a de laranja, que foi maravilhosa aquela pizza de laranja que você fez aqui. Eu ia fazer isso daí. Inesquecível. Eu ia fazer isso daí. Mas eu entrei no... Nas regras, é proibido doce. Ah, não pode fazer pizza doce. Eu ia fazer. É porque realmente o doce estimula um lado do cérebro que fala diferente com a gente, né? Então tem que ser salgado, tá certo. Quer que eu mexa? Vou tirar isso daí e vou colocar isso aqui. O forno tá desligado? Tá desligado, né? Mas ele tá bem quentinho, né? Acho que já pode tirar. É melhor, né? Porque o forno tá quente ainda, viu? Deixa eu já pegar pra você aqui, pra não ter o risco da gente queimar, porque ela é tão fininha. Muito fininha, é. A gente vai aqui até chegar no ponto, Rogênio. Como tem o amido, né? Então ele vai engrossando. Tem que ficar mexendo. E o chocolate? A gente só... Então, a hora que chegar no ponto, a gente desliga, tá? Tira. Aí vai mexendo, porque ele tem que esfriar. Você joga o chocolate com esse... Com essa temperatura, já dissolve esses caletezinhos. Exato. Ah! E aí, o chocolate, pra fazer o banho depois da massa, tem que ser uma porção extra? Exato. Tá, não é essa a quantidade que a gente passou na receita. Tem que ter um tanto a mais. É só você pegar uma cobertura, né? De preferência não fracionada, né? De preferência não fracionada. Não fracionada. E você mergulha ele e acabou. Então, vou fazer assim, enquanto eu vou dando o ponto pra você, eu sei que você já tem um creme pronto aqui. Sim. Você vai ensinar pra gente como enrolar essa maravilha enquanto eu fico mexendo aqui, tá? Tô aqui pra ajudar. Tá quente, tá quente. Vamos lá. Tá boa de trabalhar? Acho que tá. Tá parecendo uma maçinha de banqueta mesmo. É? Olha lá. Ainda ficou grosso, ó. Eu errei um pouquinho aqui, né? É, podia ser um pouquinho mais fininho. Mais fininho. Mas ficou mais de um lado. Nem engraçado, tem uns fornos que são assim. O meu tá assim, eu preciso dar um jeito. Ele tá meio tortinho, então quando você faz um bolo, ele fica mais alto de um lado e menos de outro. Entendi. Isso é um problemão, né? É. Porque você sai com o bolo meio, né? Tá, isso daqui não é o correto também, né? Tem que ter aquela forminha de alumínio, aquele cilindrinho de alumínio. Cilindro de alumínio de fazer canole. Exato. Inclusive, o legal, você enrola ele, depois você aperta ele no meio, ele diminui o diâmetro e você tira. Ah, entendi. Ele tem essa facilidade. Aqui passou. Então a gente vai no... Tem que cortar no tamanho. É, no tamanho. Você vai adaptando. Mas pelo menos o pessoal vai saber como é que é, né? Ó. É muito fácil. Ó. Aí você aperta aqui, ó. Ah. Ele já fica moldado. Ele já adere. E aí a gente dá o banho enquanto ele tá ainda no formato? Não, é isso pra esfriar. Sim, no formato. Mas aí esfriando, daí ele já fica duro. Tá. Né? Que aqui agora ele tá quente, né? Massa tá quente. Mas ó, ele já ficou no formato. Legal, fica uma massa bem elástica, né? Ah, chegou ali. Aqui a gente já tem uns, ó. Já tem, eles já no formato. Aqui. Olha que legal. Olha a espessura que fica. Olha que bacana. Porque a gente colocando na forma certinha, ele já fica direitinho, né? Olha aqui. Aí pega disso aqui, você coloca dentro do chocolate. Aham. Vamos rechear então? Vamos lá. Vamos lá. Não sei se eu recheio a cobertura primeiro. Tem que tirar o limãozinho daqui de dentro antes de... Ah, sim, antes de colocar o chocolate. Antes de pôr o chocolate, tá. Aí tira. Olha como fica. Ai, que legal. Aí dá o banho e espere esfriar. Dá a espere esfriar, né? Coloca em uma superfície, vê que não tem problema. Fica bem com cara de artesanal mesmo, né? De todos feitos à mão. Não é aquela coisa padronizadinha, né? Sim, sim. Mas isso que é legal. Isso que é a graça do negócio. A graça é justamente essa mesmo. Deixa eu pôr esse aqui tranquilo e amarrar. Então eu vou colocar aqui um... Colocar uma luvinha aqui pra ir mais... Pra não ficar a mão. Obrigada, aqui ó. Tá ficando cheio aqui. Tá chique. Agora é só rechear e tá pronto? Só rechear e tá pronto. E aí tem um negocinho bacana pra gente fazer aqui no recheio. O quê? Pra colocar o... Pra ficar o granulado em cima, né? Ah, tá. A gente corta aqui, né? Você corta a lateral pra ele entrar melhor ali dentro. Ah, sim. Pra entrar melhor dentro, né? Senão não dá. E aí recheio. Recheio. E coloca o granulado. E corre pro abraço. E pode chegar mais, senhor Gabriel Perlini. Gabriel pode comer isso aqui? Não tem problema? Ou se pode. Não tem carne. Não tem carne. Então a ideia é deixar escapar um pouquinho aqui. Você vai entender o porquê. Comer. Você vai comer, galera? Claro que deveria. Imagina deixar escapar o negócio dele. Jamais. Essa semana... Overdose de chocolate aqui, galera. Com louvor, Antônio. Capricha. Já que é bom pisar na jaca que seja bonito. Seja com louvor. Com louvor. E como é que você faz pra colocar o granulado por cima, Antônio? Então, você vai ver agora aqui. É bem fácil. Recheio generosíssimo, né? Bem generoso. Alguém não gosta de chocolate? Pelo amor de Deus, gente. Impossível. Tem gente que fala que não gosta, mas eu duvido de que sejam humanos. Você já achou alguém que falasse isso? O pessoal fala que não pode comer. E é diferente, né? Acho que são invasores do nosso planeta que vêm aqui e falam que não gostam de chocolate. Você pega aqui... Ah, você dá uma passadinha com o próprio... Olha que legal. Com a sobrinha. Por isso que você põe um pouquinho a mais, assim, saindo pra fora. Legal. É o truque. Overdose de chocolate. Dá uma lambuzadinha pra colocar o granulado. Olha que incrível. E a gente vai comer esse que você fez agora? Isso, melhor, né? Deixa eu passar pra cá, então não deu tempo de chegar no ponto, mas depois a gente chega. Ai, que maravilha. Pronto pra se lambuzar, Gabi? Pronto, tô preparando aqui, ó, as forminhas. Isso, estica ela bem? Vai lá, Antônio. Isso aí que manja aí do... Tá, você não abriu ela direito, Gabi, ó. Ai, desculpa. Abre ela bem. Tem que abrir o barquinho. Isso, abre o barquinho. Aí. Vai lá. Vai lá. Aí. Nossa. E essa forminha, forma de empada, né? É uma forma normal de empada. Nossa, que coisa maravilhosa, gente. Facinho, né? Vai ter que lavar a mão depois. Traz papel, por favor, Raquel, pra gente ir. Antes de sair da cozinha, poder se limpar. Opa. Só pra eu poder abrir a outra forminha ali pra você, senão, miga, é você que eu já tô com a mão molhada. Aqui, ó. Ai, meu Deus, que maravilha. Vamos lá, então, Gabi. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa senhora. Pular pro lado de cá. A gente faz o sacrifício? Faz o sacrifício. Difícil, né? Em nome de vocês que estão em casa, hein? A gente faz o sacrifício. Só pra vocês saberem se é bom mesmo. Muita gente já conhece, né? Se a região não pode engordar, né? Ah, hum. Muito chocolate, né? Hum. Cadê a musiquinha? Sacanagem, hein, gente? Sacanagem às 11h20 da manhã na televisão. Um dono delicioso. Legal, né? Ops, desculpa. Sabe o que é legal? Caiu. A inveja de vocês fazendo cair aqui o meu doce, ó. Faça em casa, gente. Hum, a massa. Ela fica perfeita, porque ela não é tão dura quanto a massa do canole. Sim. Ao mesmo tempo ela derrete na boca. Mas ela é crocante também, né? E tem a sua crocância. Nossa, que delícia. Esse recheio é maravilhoso também. Legal, né? Muito bom. É aquele momento que a gente quer falar um palavrão de tão bom e não pode. Não pode, pelo amor de Deus. A horária. Mamãe educou certinho e a chefe não vai gostar. Gente, maravilhoso. Se eu fosse vocês, fariam em casa. Inclusive, ó, é um faça e venda muito legal. A gente não vai falar de custos hoje. Mas você quer ganhar dinheiro. É barato. É barato, não é barato, não é barato não. Uma massa à base de ovos? Muito legal. Sim, sim, muito fácil. Então a gente tem algumas divulgações pra fazer, porque, ó... Você não conhece a Dicunto, ainda não sabe o que tá perdendo, né? Ah, tem que ir lá. Que lugar incrível. Obrigada, Raquel. Desculpa, Reb. Tem o site? Imagina, amor. Tem. O site é dicunto.com.br. www.dicunto.com.br Tem rede social, pode seguir no Instagram. Procura, com certeza você vai achar, né? No Instagram também. Qual é? Antônio Cipulo Pizza. Antônio Cipulo Pizza. Dois P's, dois L's? Dois L's. Dois L's. Antônio Cipulo Pizza. E boa sorte lá na Itália. Obrigado, obrigado. Depois você conta pra gente o que aconteceu, tá bom? Obrigado. Se quiser alguma sugestão de sabor de pizza, a gente é um ótimo degustador. Tá legal, legal, legal. Então, obrigado mais uma vez. Obrigada, meu querido. Volta logo, viu? Muito bom. Obrigado.